Música Meu nome é Fábio Lúcio Santos, sou da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da UFLA. Ele foi criado em 1990 e tem os cursos de mestrado e doutorado na área de concentração em Engenharia Agrícola, com o conceito CAPS IV. Temos atualmente em torno de 70 alunos matriculados. O programa conta com 32 bolsas de pesquisa de órgãos de fomento para auxiliar os alunos financeiramente durante o curso, além de parcerias com a iniciativa privada, que propiciam o auxílio financeiro em pesquisas. Música Contamos com cinco linhas de pesquisa, sendo elas construções, ambiência e tratamento de resíduos, instrumentação, máquinas e mecanização, processamento de produtos agrícolas e sensoreamento remoto e geoprocessamento. Música Contamos com diversos laboratórios equipados e disponíveis aos discentes do programa, além do polo de tecnologia em pós-colheita do café, polo de tecnologia e qualidade do café, centro de desenvolvimento de instrumentação aplicada, agropecuária e centro de treinamento e pesquisa em processamento de produtos agrícolas. Música Oferecemos bolsas aos discentes em função da classificação no processo seletivo, compondo assim uma lista ordenada para o seu recebimento. Já na disciplina de estágio em docência, os alunos em conjunto com o docente acompanham o desenvolvimento das atividades pedagógicas em sala de aula e colaboram nas estratégias didáticas, desenvolvimento de conteúdo, formas de avaliação, entre outros, possibilitando experiência e aprendizado para exercer a função de professor e ministrar palestras e cursos. Durante o curso, o docente é incentivado a desenvolver o seu potencial. Música Temos parcerias com diversas instituições de pesquisa e de extensão internacionais e com pesquisadores de outros países que propiciam a melhor formação do discente. Podemos citar como exemplo parcerias com instituições nos Estados Unidos, Europa, Ásia, África e diversas na América do Sul. Desde sua criação, o programa tem atuado junto a produtores e comunidade rural de uma forma geral, na resolução de problemas e desenvolvimento de processos, tecnologias e inovação, estreitando por conseguinte a relação entre os corpos docente e discente com a realidade do setor, nos assuntos relacionados à engenharia agrícola. A UFLA e o Departamento de Engenharia Agrícola dispõem de diversos núcleos e empresas júnior. Assim, incentivamos a participação dos discentes nos programas de inserção social, junto à sociedade e o desenvolvimento de ações que levam o conhecimento, produtos e processos gerados na pós-graduação para a sociedade. E contribuindo com a formação de discentes de graduação, mestrado e doutorado, e o retorno adequado para a sociedade. Existe um incentivo constante para que os alunos participem de eventos científicos e de extensão, com o objetivo de levar para a sociedade todos os conhecimentos e produtos desenvolvidos no programa. Com destaque, podemos citar a forte inserção dos egressos do programa no mercado de trabalho, estando praticamente todos alocados em instituições de ensino, pesquisa, extensão, públicas e privadas. Até o momento, foram defendidas 287 dissertações e 114 teses no programa. Colaborando com pesquisas em laboratórios, participando de projetos com empresas e desenvolvendo produtos, além de publicar artigos em revistas, congressos e desenvolver outros produtos técnicos científicos. Em todas as linhas, inserem-se projetos de pesquisa e disciplinas, capazes de oferecer ao dissente toda a formação necessária perante os desafios do mercado de trabalho. Como destaque em pesquisa, no programa, temos a patente do projeto, embalagem inteligente multicamadas que absorve umidade e libera CO2 em seu interior para o café. E o secador estático de grãos em camada fixa com inversão de fluxo de ar frio e quente, que já está disponível em diversas propriedades produtoras de café. Em diversas pesquisas que utilizam o assessoreamento remoto e geoprocessamento para melhorar o desenvolvimento e produtividade de lavoura de café sob diferentes sistemas de manejo. Nosso programa realiza processo seletivo semestral, oferecendo cinco vagas para o mestrado e cinco vagas para o doutorado, sendo uma em cada linha de pesquisa. Em 2011, eu ingressei na pós-graduação da Engenharia Agrícola da UFLA, onde eu desenvolvi o meu mestrado e o meu doutorado com bolsa na linha de pesquisa de construções rurais e ambiência. A pós-graduação me proporcionou muitas oportunidades e parcerias, como, por exemplo, o meu mestrado, que eu desenvolvi o experimento na Embrapa Hadeleite, e no doutorado, que eu tive a oportunidade de desenvolver parte dele fora do país, na Universidade de Évora, em Portugal. Graças aos conhecimentos adquiridos ao longo do período de pós-graduação, atualmente eu sou professora do Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente e também professora do quadro permanente de pós-graduação em Engenharia de Biosistemas da Universidade Federal Fluminense. Legenda Adriana Zanotto